Olá, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela terão modelo de placa unificada a partir de 2016. A medida vai atingir uma frota de quase 110 milhões de veículos nos cinco países do Mercosul. Um dos objetivos é fortalecer a integração regional. No NBR Entrevista, vamos conversar com Rony Barbosa, Coordenador-Geral de Informatização e Estatística do DENATRAN. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui na NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite. Bom, como é que vai ser a nova placa? Muda muito? Bom, algumas mudanças são significativas e o Brasil, na realidade, ele adota a resolução número 33 do Mercosul, que foi publicada agora recentemente, e ela traz uma padronização das placas para todos os países que integram o Mercosul e mantendo algumas características gerais dessas placas no mesmo padrão. E tendo algumas mudanças em relação a cada país, em relação aos elementos de segurança que são incorporados a essa placa e as especificidades locais, como a bandeira, por exemplo, e outros elementos aqui que identificam o país. E para a moto também vai ser assim? Sim. Para a motocicleta, o modelo segue o mesmo padrão da tarja azul, apenas uma diferença no posicionamento aqui dos caracteres. Bom, e essa mudança vai permitir quantas combinações? Bom, essa nova formulação, que traz aqui quatro letras e três números, ela vai permitir, no caso do Brasil, nós optaremos, nós estamos optando por uma distribuição aleatória, de tal forma que a gente consiga aí cerca de 2 bilhões de combinações possíveis. E o sistema vigente hoje já tem quanto tempo? Olha, esse sistema, o mais importante não é nem tanto o tempo que ele está em vigor. Isso já tem cerca de 4 a 5 anos, nós já temos já uma nova formulação dessas placas, mas a grande dificuldade que nós temos hoje é com essa diversidade de películas refletivas, e essas películas não há um controle bastante rigoroso em relação à padronização tanto da refletividade quanto da própria qualidade desse material. Bom, você me disse que essas placas vão ser mais seguras, né? Em que sentido? Bom, a placa, ela traz vários elementos de segurança, né? No caso da unificação das placas no país, em todos os países, elas trarão, além dessa tarja azul que vem o nome do país, aqui vem a bandeira do Mercosul e a bandeira do país que representa a placa, logo abaixo, no caso do Brasil, nós temos aqui a bandeira do Estado, da unidade da federação e abaixo o brasão do município com a identificação do município. Outros elementos de segurança foram incorporados, né? Alguns elementos são aqui, por exemplo, essas ondas sinusoidais aqui, que elas são visíveis apenas conforme a movimentação da placa. Há uma outra imagem do brasão do Mercosul também, com um fundo holográfico que ela, conforme a variação também, melhora a visibilidade. Aqui, na tarja lateral, há um outro elemento de segurança, aqui também, que é também uma faixa holográfica. E o mais importante de todos, esse código bidimensional, no qual você faz a amarração das informações e o controle de todo o processo, desde a fabricação até o emplacamento do veículo. Bom, está previsto também futuramente a integração desses dados por um sistema único? Vocês estão estudando isso também? Bom, o primeiro passo que está na resolução do Mercosul e já internalizado na resolução 510 do CONTRAN, ele estabelece a unificação e a padronização do modelo de placa. E o próximo passo seria a unificação desses sistemas. Mas isso aí já requer um estudo bem mais amplo, uma vez que nem todos os países têm hoje um controle mais rigoroso como nós temos. Desses 110 milhões de veículos, 85 milhões são brasileiros. Bom, e a questão de placas clonadas, esse é um problema que preocupa o governo brasileiro? Sim, essa é uma das medidas que nós estamos adotando já para coibir a clonagem de veículos e outros tipos de fraude também. É mais uma das medidas. E o grande segredo é justamente o controle desse processo. Os fabricantes da placa primária, da chapa primária, eles serão todos credenciados pelo DENATRAN e eles terão acesso à nossa base RENAVAN. E os estampadores que estão na ponta, quem faz efetivamente o emplacamento junto aos DETRANs, serão credenciados pelos próprios DETRANs. Só que eles acessarão o sistema fazendo um vínculo daquele veículo com aquela placa que tem um número de série e essa informação vem criptografada aqui nesse código, nesse código bidimensional que é impresso na própria placa. Agora, Rony, essa placa é mais sofisticada, enfim, tem itens de segurança. De alguma forma, isso vai refletir no custo para o motorista, enfim, essa placa vai ser mais cara que a convencional que a gente usa hoje? Não, porque hoje você tem um processo bastante complexo. Apesar de você não ter tanto controle como é necessário hoje, você tem vários elementos envolvidos nessa cadeia de fabricação das placas. E como você não tem esse controle de origem das placas, você acaba tendo um custo mais elevado. A partir do momento que você tem esse controle da origem, a ideia, inclusive, é que você consiga até reduzir custos. Mas, a princípio, ela deve se manter no mesmo valor. Agora, por que é que vocês decidiram fazer essa mudança? É uma reivindicação do bloco do Mercosul? Na verdade, essas discussões, elas já se iniciaram em 2007. E nós tivemos várias reuniões dentro de um grupo que integra o Mercosul. E esse grupo vem discutindo a padronização das placas. E desde então, agora, na realidade, a partir de 2014, é que nós conseguimos já aproximar mais todos os países que integram o Mercosul. E cada um apresentou as suas propostas. E várias reuniões foram realizadas até a gente chegar a um consenso de um modelo que mais se aproxima daqueles que já se utiliza no mundo inteiro. Agora, como é que essa mudança vai ser feita aqui no Brasil? Bom, no Brasil, a partir da regulamentação pelo CONTRAN, o CONTRAN estabeleceu o mesmo cronograma que foi adotado para o Mercosul. Já é uma data já unificada, mas o prazo é até o dia 1º de janeiro de 2016. Mas os DETRANS que decidirem que optarem por antecipar essa data, eles poderão fazê-la. Bom, só para ficar claro, isso é obrigatório para quem? Bom, a placa é obrigatória a partir de 2016 para todos os veículos novos, para os veículos que mudarem de categoria e para aqueles que mudarem de domicílio, tiver qualquer mudança de município. Agora, para o cidadão comum que optar por mudar a sua placa, a placa do seu veículo, ele vai poder fazê-lo também. Só que ele vai manter os mesmos caracteres atuais da placa do veículo. Quando a gente fala veículo, abrange tudo? Sim, ele abrange toda a frota nacional, né? Envolvendo desde veículos de passeio, motocicletas, caminhões, ônibus, reboques, semireboques, todos os veículos. E o procedimento vai ser como é feito hoje nos DETRANS. Os DETRANS é que vão ficar responsáveis. Exatamente. Nós procuramos fazer dessa forma para não ter nenhum impacto para o cidadão. Só que esse processo agora, ele garante mais segurança. E outra questão importante também é que ele tira da informalidade alguns emplacadores de veículos, aqueles que fazem a estampagem na ponta. Hoje, os DETRANS, embora eles tenham esse processo de credenciamento, não há um controle tão rigoroso. E aquele que, embora credenciado pelo DETRANS, ele não faz um controle, até mesmo fiscal, ele passa a contribuir também. Bom, só para deixar claro, então, os carros antigos, enfim, com placas antigas, o motorista não precisa correr, apressar para trocar a placa dele. Ele não é obrigatório, só faz se quiser. Isso, não é obrigatório. Mas, por outro lado, quem optar por trocar por essa nova placa, ele traz também esses novos elementos de segurança. Então, possivelmente, o veículo dele vai ficar mais difícil de ser clonado. O que acontece com quem descumprir essa nova regra? Bom, ele vai incorrer, no caso dos veículos novos, não haverá essa possibilidade, porque as placas já serão todas nesse padrão. Agora, se ele fizer uma mudança de categoria, ele, obrigatoriamente, vai ter que passar pelo DETRANS. Passando pelo DETRANS, ele vai ter que fazer uma nova vistoria e ele não vai conseguir realizar ou uma troca de categoria ou a troca de município, se ele não trocar também a placa. Esse tempo é suficiente para o país se adaptar a essa mudança? Sim, esse foi um prazo estabelecido na própria resolução do Mercosul. Então, para se alterar esse prazo, teria necessidade de alterar a resolução do Mercosul. E foi um consenso de que esse prazo é mais que suficiente, porque o que tem que ser feito é apenas o credenciamento dos fabricantes de placas pelo DETRANS. E o credenciamento daqueles estampadores, ele já é realizado, eles já são credenciados, são os mesmos que são credenciados hoje pelos DETRANS. Eles terão apenas que se adequarem a esse novo procedimento, adquirirem a placa de um fabricante credenciado pelo DETRANS e, a partir daí, eles integram toda essa cadeia que faz o controle do processo. Em relação ao cronograma dos outros países, como é que fica? Bom, alguns países estão, inclusive, mais adiantados que o Brasil, como é o caso da Argentina e Venezuela. Eles já usam placas muito próximas a esse modelo e eles terão que fazer apenas algumas pequenas adequações nesse modelo. Agora, a maior dificuldade deles ainda é em relação ao controle da frota. Embora nós tenhamos a maior frota, somada à frota de todos os outros países, não chega próxima à frota brasileira, mas eles não têm um controle total. No caso da Argentina, por exemplo, as províncias são autônomas e agora que a Argentina, que o governo argentino está conseguindo agora unificar um sistema nacional. A partir do momento que todos tenham a sua base unificada, aí sim há possibilidade de uma maior integração também dos sistemas. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, em nome do DENATRAN e o Conselho Nacional de Trânsito também, que tem um papel importante para a sociedade. E nós temos aí como objetivo reduzir a mortalidade no trânsito e implementar várias medidas que possam melhorar também a segurança, tanto do cidadão quanto a segurança para o trânsito de uma maneira geral. Está certo. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações na página do DENATRAN e para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.